Podcast EPIC – Encontro Brasileiro Internacional de Ciências Cognitivas Olá, caro ouvinte! Meu nome é Silvio e esse é mais um podcast para o Encontro Brasileiro Internacional de Ciências Cognitivas, EPIC. Você já ouviu falar sobre a noção de complexidade ou sobre o pensamento complexo? Como articular a ideia de uma democracia cognitiva? Então, vivemos tempos sombrios como consequência de um excesso de conectividade ou seriam os próprios sujeitos usuários os responsáveis pelo mau uso da técnica? A entrevista do segundo episódio foi realizada com o professor Edgard de Assis Carvalho, titular de Antropologia e Coordenador do Complexos, Núcleo de Estudos da Complexidade da PUC de São Paulo. Recentemente, o professor publicou pela editora UNA o livro Conexões da Vida, uma Antropologia da Experiência. Vamos ouvir agora um trecho da conversa que eu tive com o professor sobre mais essa palestra especial para o EBIC, intitulada Pensamento Complexo e Democracias Cognitivas em Tempos Sombrios. Com a palavra, Edgard de Assis Carvalho. A minha participação aí, acho que ela tem três momentos. Uma, que é definir um pouco o pensamento complexo, né? Quer dizer, aquilo que... uma forma de entendimento do mundo, né? Que totalmente anticartesiana, que tenta... Religar a razão e a desrazão, a natureza e a cultura, a cultura científica, a cultura humanística, ou seja, acabar com todas as dualidades que são heranças do paradigma cartesiano. Então, o pensamento complexo não é um paradigma, mas é, como dizia o poeta lá, um caminho que a gente vai renovando a todo tempo, né? E o mundo, em geral, não é compartimentado como a ciência quer entendê-lo. Mas é que nós não temos a capacidade de enxergar e restaurar a totalidade. Eu acho que isso é um negócio importante também. E a totalidade, como sabemos, desde o adorno, é sempre a não verdade. E a totalidade nunca é idêntica à soma das partes. Eu acho que esse é o primeiro movimento da minha intervenção. O segundo é a respeito da democracia. Eu acho que a democracia cognitiva tem uma base, um foco, melhor dizendo. E esse foco é o foco da ética. E o que é a ética? A ética, precisamos voltar ao cante, e, em certo sentido, a ética tem que entrelaçar a ética de si, ou seja, a autoética, a sócioética e a antropoética. O cante tem uma ideia primordial da ética que é muito importante, que é válida para todos nós. Quer dizer, não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito para você. Eu acho que essa é uma lição importante para o mundo atual. E a democracia cognitiva, ela é exatamente a meta da democracia, se é que existe alguma, é religar todas as culturas do mundo, que o Edgar Morin chama uma política da civilização planetária. Ou seja, uma espécie de paz perpétua, como foi proposta pelo cante há muitos anos atrás. Então, essa é uma ideia importante também. O Heidegger sempre dizia, em seus vários textos, que a técnica em si não é boa nem má. Depende de quem faz uso dela. Então, acho que essa é uma ideia interessante da técnica, que vem pela filosofia do Heidegger. E na sociedade atual, a ideia da sociedade disciplinar, que foi proposta pelo Foucault, acredito que ela está fora de foco. O que a gente vive hoje é uma sociedade do desempenho. Essa ideia não é minha, essa ideia é do Bill Shul Han, o filósofo que eu ando trabalhando bastante com ele agora. E há um excesso de informações que o Han qualifica como uma síndrome da fadiga informacional. Para mais informações sobre o EBIC, acesse o site ebcc.sbcc.org.br. O encontro ocorre entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, na Universidade de São Paulo. Até lá!